Olá meninas e meninos do Salvaia na Paixão! Hoje venho fazer mais um vídeo de produtos terminados. O vosso feedback foi mesmo muito, muito positivo. Vocês enviaram-me comentários a dizer que gostam desse vídeo e que esse vídeo vos ajudam a perceber mais sobre os produtos, então eu decidi fazer um novo vídeo porque tenho aqui alguns produtinhos terminados. Uns eu gostei, outros eu não gostei. Por isso, quem estiver desse lado interessado em ver os meus produtos terminados, venha comigo! Então, o primeiro produto terminado, eu ganhei de uma colega minha de Cascais. Eu não sei a marca porque quando ela me deu, eu experimentei, eu estava em casa dela. Os meus lábios estão sempre super, super secos e eu ando sempre com bato-o atrás. Mas acontece muitas vezes, eu por alguma razão me ter esquecido do meu ciclo labial, enfim. E então, eu estava com uma amiga minha de Cascais, a Rita, e a Rita deu-me o dela, só que já não tinha aqui o papelinho. Vocês podem ver que ele tem aqui um bocadinho de auto-colante ainda, das marcas de auto-colante, mas já não tem. Eu não sei de que marca é que é. Eu sei que ele tinha um cheirinho a melão super, super gostoso e já não tem nada. Eu vou aproveitar, eu aproveito sempre os potinhos, mas gostei imenso, mas já terminei todo. Mas tem um gosto super, super bom. Cheira mesmo de melão, é mesmo muito, muito, muito bom. Mas não vos posso aconselhar a marca, eu posso sentar a falar com ela, mas ela também não se lembrava de quando me ofereceu. Outro produto que eu vos vou falar é novamente um produto para lábios. Eu não gostei muito, sinceramente. Eu terminei, ele terminei o todo, já não, pronto. Foi um produto que eu comprei mais uma vez. Eu fui a Madrid, estava super, super mau tempo em Madrid. Fui lá a uma feira de moda e eu comprei este, eles estavam lá à venda na feira e eu comprei, não gosto nada, nada, nada. Ele tinha um cheiro até bonzinho, ele diz que é de açaí de maçã. Ele tinha até um cheiro agradável, mas eu não me dou bem com, eu não sei porquê. Não sei se acontece só a mim, eu não me dou bem com estes batons. E tenho aqui outro que comprei também em Portugal, que foi mesmo daqueles que foi durante um trabalho qualquer que eu estava com os lábios resquidos e precisava dos discos maquilhantes. Eu até penso que foi quando fui trabalhar, uma das vezes que trabalhei com a lupa, que comprei os discos dos maquilhantes e comprei este batom, este... não. Eu não sei se vocês estão bem com eles, a sério. Eu não gosto destes batons mesmo. E depois é assim. O preço deles, eu não sei se ronda os 2, 3 euros. A questão é que eu, por 5 euros, vou à farmácia e compro um bom batom, que me dura muito mais tempo, compensa muito mais e a diferença é de 2 euros e não compensa mesmo. E eu não sou fã destes batons de supermercado, não mesmo. Outro produto que eu já vos tinha dito no vídeo de cuidados de cabelo, que eu amei, que estou mesmo assim super fã e que terminou, mesmo, a sério, já não tenho nada no pote, não sei se vocês conseguem ver, eu já não tenho nada, ele está limpinho, pode-se mesmo colocar o dedo que já não sai nada, que é o meu, a minha máscara para cabelos secos da Bioceivas, ela é nutritiva e, bom, eu a sério, eu gostei mesmo muito dela. A única coisa que eu mudaria seria a consistência, porque eu gosto daquelas máscaras que nós pegamos e é super consistente e esta é super líquida, mesmo, eu não precisava de retirar com a mão para não contaminar o produto, eu abria no banho e fazia assim e ele saía e eu estava a fechar. Por isso, acaba por ser bom para não contaminarmos o produto, mas também tanto no banho, provavelmente que já não temos assim tantas bactérias quanto isso e eu gostava que a consistência fosse assim bem mais durinha, mas a nível de resultados no cabelo, foi o melhor até agora mesmo, o melhor produto que eu coloquei no cabelo até hoje, mesmo ou pelo menos que me fez mais efeito. Eu amei este produto e eu recomendo mesmo. Outro produto que eu amei, estou super fã, eu comecei a usar este produto porque acho que foi tipo bomba na semana de moda do Brasil e comecei a ouvir mesmo muito, muito, muito falar e até eu tive que experimentar e na altura até comprei dois e um já está completamente terminado, que é a minha água micelar da Bioderma. Eu desmaquilhei-me com esta água micelar, é fantástica, também tem peles como a minha, é mesmo fantástica. Eu até tenho dois, até vos estou a mostrar esta porque no próximo vídeo de terminados de certeza que este aqui também já terminou. Estes frasquinhos têm uma duração de 12 meses, são de 100ml e, tenho aqui o preço, custam 3,5. O pote de 500ml, eu penso que não chega aos 20€, mas está mesmo lá perto. Por isso, não é um produto barato, mas se nós comprarmos em potinhos de 100ml, se calhar acaba por compensar porque não vamos dando tanto dinheiro. Este, como disse, foi 3,5. Eu comprei na farmácia e é assim, um potinho, para mim, dá-me para um mês, mais ou menos. Portanto, são 3,5€ mensais, se vocês quiserem comprar assim. Se vos compensar comprar em pote, comprem. Mas é mesmo fantástico, principalmente para quem tem peles sensíveis, como eu, que eu tenho pele atópica. Não sei se já referi em algum vídeo, mas penso que sim. Por isso, é muito importante ter um bom desmaquilhante, neste caso uma boa água micelar. O produto da Benefit, que eu tenho em tamanho Travel também, eu gosto muito de tamanhos pequenininhos, só quando gosto mesmo dos produtos é que depois passo para os grandes. Este aqui tem a 7ml e ela é fantástica, fantástica para peles secas como a minha. A cobertura é leve, é uma cobertura leve, é uma cobertura muito lumiere, tipo, ela tem muito brilho mesmo, por isso para peles oleosas eu penso que não dá resultado e para quem gosta de pele com bastante pó, eu não gosto, eu gosto mesmo de uma pele iluminada, talvez por ter pele seca, eu penso. E eu adorei, adorei mesmo. Isto é o tamanho Travel, mas eu vou comprar o tamanho grande, mas não sei se antes não irei experimentar a Daive Saint Laurent, portanto, eu tenho uma, mas não é o botão de pele, portanto, foi para maquilhar uma noiva, mas eu quero mesmo experimentar e adorei este produto, mas já terminou, terminou bem rápido. Um produto que eu quero dizer que detestei. Eu tenho a minha pele super sensível, como já referi, e eu não sei porquê, não consigo lembrar, eu penso que foi para discos desmaquilhantes, porque foi nos discos desmaquilhantes, eu no canal da Verniz Rosa, um beijinho para ti, tu és uma querida mesmo, no canal da Verniz Rosa, ela disse que os discos desmaquilhantes do Lidl eram fantásticos e eu fui lá e acabei por trazer também toalhitas desmaquilhantes para experimentar, eu detestei, porque tem muitos discos, mesmo, mas eu detestei estas toalhitas, isto arranha-me a pele, literalmente, eu já não tenho nenhuma, mas só usei 4 vezes na cara, ele traz 25 toalhitas, é baratinho, mas ele traz 25 toalhitas e eu acabei por usar o resto para limpar os pisseis de eyeliner, eu não, não gostei mesmo. Um produto que eu gostei imenso também, que remendei, falei no blog, desculpem, falei no Facebook, é este Whitening da Dr. Organic, eu comprei no celeiro, é uma pasta e ela é branqueadora, eu gostei imenso e recomendo mesmo, por isso ela ronda os 7€, mas vale mesmo, mesmo, mesmo a pena, gostei muito, esta já está no final, portanto, tenho de ir comprar. O meu último produto é do Boticário, eu não compro muitos produtos no Boticário, mas gosto muito, até, dos produtos do Boticário, e eu já tenho, eu trouxe os dois, porque este, esta é a embalagem nova, isto é um autobronzeador e esta foi, então, a terminada. Gostei muito, deixa o papel muito uniforme, mas tenho de ter sempre cuidado a aplicar, óbvio, mas gostei mesmo muito e gostei esta e já fui comprar esta, estou bastante satisfeita. Sim, porque este ano ainda não fui à praia, as minhas férias vão ser só em setembro. Minhas stylozas, espero que tenham gostado, espero ajudar, muito, muito, muito obrigada por estarem desse lado, não tem sido fácil gravar os vídeos, eu comprometi-me com um vídeo por semana e tenho tentado fazer sempre dois, mas terça-feira, que é mesmo o dia dos vídeos, por isso, sexta-feira, eu não tiver nenhum vídeo no canal, não fiquem chateadas comigo, já sabem como podem seguir, através do Facebook, do Instagram e também do blog, e muito obrigada por o carinho que me têm dado, tem sido mesmo muito, muito, muito importante, até porque eu estou a começar e preciso mesmo disso, de incentivo, ok?